Vlog do Chá do 5 começando aí vocês tipo, mas nossa, Thiago, vlog do Chá do 5 nem acontece mais toda semana? Não, não acontece mais toda semana, como vocês obviamente já devem ter percebido. Mas, quando a gente encontra um assunto que a gente acha legal, pertinente, a gente, né, movimenta as coisas pra que a coisa aconteça tudo. Sobre o que que a gente vai falar? Primeiro eu vou apresentar aqui, Bia Guiart. Tudo bem. Ou Bia Guiart, né, que é meu nome artístico. Meu nome é artístico, tem arte no nome. Eu conheci a Bia num curso de ilustração que eu fiz e obviamente o tema de hoje que a gente vai falar vai ser sobre ilustração. A Bia, ela é ilustradora, ilustradora assim, tipo, se eu sou ilustrador Nutella, ela é ilustradora raiz, sabe assim? A gente, na verdade, quer falar sobre as diferenças e curiosidades sobre as coisas de design e ilustração. Aí a Bia fala, nossa, é legal a gente falar sobre essa diferença. Eu falo, a primeira grande diferença que a gente precisa antes de começar. A diferença entre design e designer. Designer é a profissão, gente. É tipo médico e medicina. Então tá, eu sou designer, né, eu me formei, fiz, me graduei em design gráfico especificamente, só que não existe só um tipo de design, assim como não existe só um tipo de ilustração. Exato. Quais são, assim, tipo, tipos de ilustração, Bia, de ilustradores? É muito amplo, muito mais do que as pessoas imaginam, assim. Eu acho que pra começar eu vou falar do que eu faço, que é mais ilustração editorial. Então livro infantil, história em quadrinho, coisas desse tipo. Mas também temos ilustrações de concept art, que é basicamente a pessoa que vai criar os personagens de determinada série, jogo. Eu amo essa parte. Ai, amorzinho, todo mundo quer trabalhar com isso, viu? Não é por nada, não. Porque se vira, você tem sorte, você ganha muito dinheiro nessa coisa do concept art. Inclusive, quero, sonho, me contratem. E tem também as ilustrações de camisetas, estamparia, o que você tinha falado, aquele de... Padronagem. Padronagem, que é mais pro pessoal de moda, essas coisas. Papel de parede. Papel de parede. Gente, tudo que vocês veem que tem desenho, na rua, na vida, tem alguém que fez. E existe uma área toda preparada pra aquele tipo de ilustração. Tirinhas, charges, tudo isso é um ramo da ilustração. A Laerte, gente. A Laerte, ela é ilustradora. Tudo bem, o tipo de ilustração que ela faz normalmente é uma crítica. Sim, sim. É pra fazer pensar. E são tirinhas, são charges. Mas é um trabalho. É um trabalho. A cerveza que ela deve ganhar horrores pra tá fazendo isso, no caso. Né, a gente chega lá. Eu vi uma vez, eu vi na internet, né, não conheci ninguém especificamente. De ilustrador, tô arrumando o cabelo, gente, tá foda. Um ilustrador de rótulo de vinho. Ah, isso é incrível. Não só de vinho, mas de cervejas. Cervejas, gin. É incrível. E uns desenhos em aquarela, umas ilustrações em preto e branco, que é o que eu costumo fazer, né, eu faço muita coisa em achura, pontilismo e tal. Você consegue ver em cerveja mesmo, você vê ilustrações infantis. E é pra cerveja, tipo, criança não pode beber aquilo, sabe? Exato, e é pra adulto. E rola e fica super legal. Por que a gente tá falando dessa forma? Lógico. Didáticos. Porque a gente passa por algumas questões, tipo, nossa, que desenho lindo. Me desenha, me faz, me, ai, e, não, 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 tipo, tá, eu faço. Eu faço. Mas é um trabalho, né, isso é comissionado, isso existe, eu paro pra fazer uma pesquisa, dependendo do estilo de desenho, tipo, se eu for desenhar uma pessoa, eu vou desenhar essa pessoa num estilo mais realista. A partir do pontilismo, luz, sombra, preto e branco, é isso aí. A Bi, que costuma desenhar mais no estilo cartoon. Sim, sim, eu mesclo o cartoon, que é o que todo... Disney, gente, princesas da Disney. Eu mesclo isso com as suas características. Princesas da Disney, aquele. Nozes. Tem também a galera que é influencer de ilustração. Então, é uma galera que, tipo, é muito bombada em Instagram e YouTube e tudo mais, e vive disso, só que são ilustradores. Rodrigo Falco, eu sigo ele. Rodrigo Falco, nossa, tem Vaísa, Dora de Ferino, Piccolo, Piccolo é incrível. Piccolo, eu sigo também. E eles são muito bombados e eles vivem tudo bem. O Piccolo agora fecha o contrato pra fazer os Jovens Titãs oficialmente, então ele não tá mais só de influencer, mas assim, daria pra ele ficar só de influencer. Sim, é. Hoje em dia rola isso também. Stadler, patrocina a gente aqui. Eu nunca te pedi nada. Não, outra coisa também, esse lance do Me Desenha, né? Tem muita gente, muito ilustrador, que eles são especializados em fazer ilustrações de pessoas comuns que querem um desenho seu. Então, por exemplo, o Ti, que eu desenho ele? Ele vem, me dá o valor que eu cobro, eu desenho ele e pronto, ele tem o desenho dele. E as pessoas vivem disso. Tem muita gente que vive, que é só, só faz commission. Sim. E aí é tipo desenho por encomenda que a gente fala. E rola super. Então, assim, gente, só como a gente no chá tem essa coisa da educação, da informação, assim, é muito chato, é falta de educação você virar, ai, mas é só um desenho. Só você tá, assim, colocando o nosso trabalho assim. Ó, minha mão até saiu daqui do quadro. Sumiu, vamos sumir a gente. É igual você virar pra um advogado, tipo, ah, então, eu preciso que você me represente num processo, mas eu não vou te pagar, é só um processo, né? É, são só horas de você lendo lá um monte de petição, mas... Sim, um personal trainer, tipo, não, mas você só tá me ajudando a suar, olha aqui, eu tô toda cagada. Eu que tô fazendo o trabalho duro. Exatamente. Nesse meio de commission, duas coisas contam pra precificação. Dificuldade da obra e quem é o ilustrador que você vai fazer. Porque se você for fazer com o ilustrador desses influencers que eu tava falando aqui, eles têm centenas de pessoas que também querem desenhos deles. Então, é óbvio que eles vão colocar o preço lá em cima. Lógico. Mas existem muitos ilustradores que não são tão bombados no Instagram e que tem um trabalho incrível. Sim. Mas essa pessoa acaba cobrando menos porque ela ganha em quantidade. Porque, afinal, a gente vive... Olha que incrível de dinheiro, menino. Olha, a gente precisa de dinheiro. Capitalismo pode. Meu, mas é muito maluco. Porque, ao mesmo tempo, tem muita gente que vem pra mim e fala, nossa, mas você vai cobrar tudo isso pra um desenho e tal, tal, tal. Tem uma galera que fala, nossa, só isso? E aí eu mantenho o preço. Óbvio que não é porque a pessoa diz que... Não, sim. Eu mantenho o preço. Mas, assim, as pessoas são muito desinformadas, assim, né? Tipo, é muito maluco. E, na verdade, assim, claro, a gente tá falando em tom de brincadeira, essa coisa toda, mas a gente precisa pensar no respeito, né? A todas as profissões, principalmente, se a gente não entende como um profissional trabalha, a gente não pode, de saída, desvalorizar o trabalho do cara como, ah, é só um desenho. Não é só. A gente passou uma vida se especializando nisso. Desenhando sozinho, fazendo curso. Não existe faculdade de desenho, tá, gente? Não existe. Assim, existe desenho na faculdade. Agora, faculdade de ilustração, assim, não. Tem curso, né, Bi? Sim. Foi como a gente se conheceu, inclusive. É, então, por exemplo, se você quer ser ilustrador, você tem que aceitar que você não vai fazer uma faculdade disso. Você vai fazer outras faculdades que tenham uma ligação, no caso do design, muita gente faz, eu fiz animação. Mas você tem que focar em curso. Pega o dinheiro que você poderia gastar com faculdade e vai fazer um monte de curso, que é isso que vai te fazer melhorar cada vez mais. E, assim, gente, os cursos não são baratos. Tipo, ah, Thiago, mas eu não tenho dinheiro e tal, nem pra fazer faculdade, nem pra fazer curso. Óbvio, o ideal é faça uma faculdade e faça cursos, né? Melhor dos mundos. Tipo, não pode nem fazer a faculdade, nem o curso. No, o Hiro, Hiro Kawahara foi o ilustrador, mestre que a gente se conheceu. O Hiro desenha todos aqueles jogos americanos de bandeja de McDonald's. Com certeza, todos vocês já viram o desenho do Hiro. Inclusive, tá aí um ramo, desenho de bandeja de McDonald's. Ele falava uma coisa, se você quer desenhar, a regra principal, não é curso só, não é não sei o que, é desenhe todos os dias. Estabeleça um horário, estabeleça uma rotina, estabeleça regras, desenhe todos os dias. Pesquisa, referência, estuda. Uma pergunta que sempre me fazem também é tipo, ai, como que você consegue ter o seu estilo? Como que você encontra o seu estilo? Cara, referência. Você tem que olhar coisas que você gosta e aí você fala, putz, eu gosto disso, eu faria isso. Aí você vai tentar fazer. Agora, o que rola muito é o que a gente estava falando antes, né? Tipo, eu gosto muito de um estilo, aí eu vou tentar fazer ele e tal, mas eu achei um saco de desenhar aquilo. Gente, o jeito que a B desenha, eu sou apaixonada, não sai, eu não sei, eu não consigo, mas eu sei desenhar realismo. Mas ele desenha incrivelmente bem o estilo dele. E é isso, eu acho que pra você encontrar o seu estilo é você ser sincero com você mesmo. É você aceitar o que você gosta de fazer. Sim. Tipo, e pronto. E experimentar, né? Experimentar técnica, copia desenho de ilustradores. E só não posta sem o crédito, tá? Exato. Pode postar, mas tipo, olha, copiei o desenho do Thiago. Olha, eu estava estudando e fiz um desenho igual da Bi. Maravilhoso. Tem que fazer, por favor, façam. E não é por like, não é por isso. É porque, gente, crédito, né? Direito autoral, a gente, como a gente diz, é um trabalho. Exato. Enfim. E se você quer ser reconhecido pelo seu trabalho, então você também precisa dar crédito hoje para receber crédito. Exato, olha só. Olha como é a coisa, né? Ilustração no Brasil não é exatamente a coisa mais apoiável, né? Que ganha patrocínio, a não ser alguns influencers, o moço dos Jovens Titãs, parabéns para ele. Que está começando agora. É, exato. Ele, tipo, esse ano começou com marca patrocinária ilustradora, que foi a Faber-Castell. Inclusive, lindos eles. Verdade, verdade. Foram os primeiros. Então, a gente precisa dizer que existem N formas para que os projetos dos ilustradores sejam viabilizados. No meu caso, como eu não produzo projeto do tipo, ah, eu não estou fazendo um projeto editorial, não tenho uma história. Eu desenho para vender o desenho, eu desenho para tatuar aquele desenho. Aliás, eu tatuo, tá, gente? Então, eu desenho e tatuo. Desenho, tatuo outros desenhos também, mas óbvio, eu prefiro tatuar os meus. Enfim. Então, muitas vezes a saída, nessa questão, como a gente falou das diferenças, né? A Bitten, ela faz o projeto editorial. Ela está com um projeto que está no Catarse. A gente vai deixar, tem todo o link na descrição aqui, o link do Catarse, redes sociais e para ajudar na campanha. Porque sim, dá para ajudar na campanha com algum dinheirinho. E não é só ajudar, você ganha umas coisas. Fala você, Bitten, eu falo muito. O Catarse é uma plataforma de financiamento coletivo, que é basicamente um site onde pessoas como eu, ou qualquer outra pessoa que tenha uma ideia, queira financiar um projeto. Então, por exemplo, no meu caso, sou ilustradora, fiz uma história em quadrinho, chamada Linda de Grins, e coloquei no Catarse. Vocês, pessoinhas maravilhosas, viram o projeto e acharam incrível e querem me ajudar a financiar esse projeto. Vocês não vão ter que pagar o valor inteiro do negócio, porque é um valor muito alto. Então, eu separei pequenos pacotes com valores pequenos para vocês escolherem e poder patrocinar eles. Sim, então você, assim, tipo, são pacotes que você compra um tipo de desenho, uma print, um negócio, entra no site, está aqui o endereço e você vê. Então, na verdade, você ajuda, você compra. Você compra por antecedência. Por antecedência, exatamente. E se ela atingir a meta para que o projeto editorial, a Lenda de Grins, seja impresso, publicado e tal, aquilo que você comprou, você recebe na sua casa. Exato. E o projeto vai para frente, a gente ajuda a ilustração no Brasil. Aliás, vamos ser mais específicos, ilustradoras brasileiras, porque a gente precisa definir os gêneros aqui. É difícil, viu? E se, por um acaso, que não vai acontecer, no caso da Bi, esse valor, a meta não seja atingida, o que todo mundo que comprou o valor é ressarcido, né? Sim, vocês ganham de volta o dinheiro de vocês. A Catarse devolve esse dinheiro. Mas não vai acontecer e a gente vai ver a Lenda de Grins publicada. Eu já comprei um pacote e eu já estou lá com os meus desenhos. Você vai ganhar uma comicha. Garante, vou ganhar uma comicha. Desenho dele. Eu vou desenhar ele e o boy dele. E é isso, gente. Então, vamos ajudar. Se você, ai, Tiago, não tenho como ajudar. Então, divulga. Se vocês não quiserem, não puderem ajudar com 10 reais, pode ajudar com 2, com 1, centavos. Pode ser considerado até um valor simbólico. É realmente muito livre, assim, para cada um escolher o que pode. O que conta mesmo, na verdade, é o que a gente está falando desde o começo. É o apoio aos ilustradores brasileiros. Óbvio que a gente está falando da gente aqui. Sim, mas... Mas tem muitos. E tem muitos projetos legais no Catarse. Projetos muito bons. Não tem só o meu. Tem uns, assim, que eu já apoiei vários projetos, inclusive. O Catarse fica até dia 20. Fica até dia 4 de novembro. 4 de novembro. A gente tem quase dois meses aí. Então, se você não pode ajudar com 5, 10 reais e comprar algum desenho da Bi, ajuda. Divulga. Até porque, sem a ajuda das pessoas, se as pessoas não mostrarem interesse nenhum, a chance de acabar esse mercado todo existe, sabe? Tem certeza. Porque tem muito ilustrador brasileiro que vaza daqui, vai para outros países onde são valorizados, sabe? E lá fora, tipo, ah, ilustrador tal. Não fala ilustrador tal brasileiro. É, fala só ilustrador tal. Então, é um cenário complicado, né? Mas a gente, unidos, jamais serão vencidos. Sim, a gente tem que ser otimista. Tem que ser otimista. Então, gente, muito obrigado. A gente, qualquer hora, aparece com um novo vlog por aqui, Bi. Ai, eu amei. Eu adorei fazer isso. Adorei, 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 adorei. E vamos nessa, gente. Vamos fazendo e... É nóis. Tchau. 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 Tchau.